Cobriu, eu pego o bagaço de cana, o bagaço de cana por cima da valeta, encho de bagaço de cana para o buraco ficar fresco até o ano que vem. Vem a chuva, a chuva para aqui. A água para aqui e alimenta aqui na umidade. Uma das respostas que eu ia dar para o senhor é isso mesmo, como é declive, né? Mesmo se não for declive. Aqui eu vou ter que abrir com a enxada, a gente vai pegar uma enxada daqui a pouco, abrir aí embaixo, para me tirar ela lá embaixo, vou deixar essa ali, ó. Esses dois aqui estão errados, pega aí, vamos fazer já. Está vendo? Está bem errado, bem que você vai encontrar. Essa fica, essa sai, vai ficar só essa aqui. Só essa aqui, corta a turma. Essa aqui, o tesouro aqui. Vamos lascar uma caça. Toma a tesourada. Essa vai cair de fora, ela vai trazer uma caça. Vai ficar só essa aqui. Ah, tá. Só aí tem que tirar, vixão. Deixa ele limpar, lá a gente já tira fora, já corrija. Tá. Porque a mora tem tendência de fazer isso. É, porque ela é muito bruta, ela vai... É, então você corrige o primeiro mês. Segundo mês, primeiro ano. Ela fecha. E assim você corrigiu, já deu uma pré-arromação. Aqui ela está meio estranha, mas essa parte aqui está boa. Aqui apodreceu um pouco, deixou o toco. Está vendo? Quando deixa o toco, ele começa a apodrecer. Isso aqui era para ter tirado assim. Não deixa o toco. O toco começa a comprometer a casca, ó. Vai matando, ó. Olha aí, ó. O toco é um problema. Cadê esse toco? A atrofia. Não vou ter... A atrofia. A gente tem que tomar cuidado. Não sei o que identificar, não. É nativo. Quero, não sei. É nativo, senhor. E esse aí? Vai cortar, vai deixar só esse aqui? É, vamos então. Só esse? É. É isso aí. Mas aí, tem que tirar esse toco. Tá muito. É, vamos serrado. Tem que serrado. Vamos tirar esse aqui também, né? Vamos serrado. Vamos tirar esse aqui também? Deixa eu ver, peraí. É, pode tirar. Pode? Você tem no diviso. Vai lascar. Pronto. E agora vai ter que serrar aqui para tirar esse toco aqui, ó. Depois pulverizar. Porque começa a apodrecer. Tem que cortar ele. Tá vendo? Deixa a toco. Isso aí, ó. Tá vendo? Ah, ele mata a planta. Ah, é? Opa. Vai apodrecendo, apodrecendo. É, vai apodrecendo. Já era. Esse serrote aqui. Aqui, ele tem os dentes também. Tá vendo? Tá vendo que é uma tesourada errada? Olha agora. Você vai ter que serrar. Olha, olha, ó. Olha como ele é pôr de dentro. Olha aí. Filma aí, Virgilio. Filma aí. É um veneno, isso acaba com a muda nova, você vê que eu estou fazendo de baixo para cima o serrote, olha como aqui já estava necrosando, esse aí depois se passar uma tinta qualquer, tem um latex velho qualquer, qualquer tinta, passa um pouco aqui, tem? Passa lá, só isso, aí ele para para o dedo, e aqui é mais muda, vamos lá para o lado. Você está vendo como se corrige um pomar no primeiro ano, você entendeu? Olha o toco, isso é um veneno, mas tem que aprender que isso é errado. Limpa lá embaixo, tira bem rente, olha o toco aqui outra vez, você acaba com a muda nova, tem que cortar rente perto dela, isso é um veneno, bem rente. Limpa um pouco às vezes embaixo quando precisa, a gente sempre tem uma enxada, sabe? A gente limpa em volta, tem que limpar e cortar lá embaixo com a enxada. Agora tem que estudar, você vê que isso aqui está demais. Esse fica, esse não. Então se tivesse desbrotado já aqui com a mão, quando era pequenininho, não tinha tesoura agora. Entendeu para entender? Isso, não corta a casca. Outra muda aqui, e aqui vai ser a mesma coisa. Aqui nós podemos ou deixar ele ou tirar isso aqui, quer ver, olha. Você que está, vem cá ver o jeito de enxerrar, quer ver? Nesse caso, isso aqui é muito. A muda é nova, tem que virar um só. Então se você serrar de assim, você está errado. Se você serrar quadrado, vai fazer igual aqui. Você tem que vir aqui debaixo primeiro, olha, nessa linha, olha, para deixar zerado aqui, olha. Deu para entender? E não vir mais no meio e deixar outro topo. Entendeu? Quer dizer? Vai devagar, com calma. Vai fazendo um canal, devagarzinho, sem pressa, até abrir o canal. Você vê como é que encerra, viu? Pega direito no serrote. Está pegando na ponta. Aqui. Isso. Aí. Aí passa uma tinta latex comum de qualquer coisa, viu? Qualquer tinta, qualquer tinta que você tiver. Deixa com ele. Mais quatro aqui, olha. Você viu a correção, viu a diferença? Para serra a enxada ou não? Para serra, quer dar a enxada. 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 Dá a enxada. Vê? Enxada sim. Isso. Olha. Olha, como tem um broto aqui embaixo, a gente tem que cavar um pouquinho, ver de onde ele vem. Sem ferir o tronco. Olha. Olha lá. Agora com o dedo... A gente vai dar uma cutucada lá, para ver, tirar ele rente, entendeu? Vigília, olha de onde ele vem, olha. Lá de baixo. Deixa eu filmar aqui, olha. Vem lá de baixo, olha. Olha lá. Dá para ver aqui? Dá, dá. Olha lá. Agora vou tirar ele rente da mãe, olha. Onde ele está, olha. Olha lá. Agora tirei ele inteirinho. Olha a muda como é outra planta. Essa aqui de baixo também, né? Também. Agora a gente bota a terra aí no lugar. Difícil, né? Essa é a educação do pomar no primeiro ano de vida. Olha que pouca gente faz, né? Porque o pessoal não sabe, né? Entendeu? Aquilo que eu estava falando na coroa, a terra não está jogada para lá? Olha lá, olha o que eu estou dizendo. Deste o que eu estou fazendo é igual a terra boa indo embora. Ela está boa, hein? Olha aí, olha. Está indo embora. Faz tipo uma represa para a água. É, olha. Olha que terra gorda. Não pode deixar isso correr para baixo do morro. É um crime. Olha que terra boa. Olha. Olha que terra boa. Como é que você vai deixar isso aí correr? Não pode. Olha lá. Aí você vem, dá uma acertada. Se você tivesse, faz de conta, né? Que eu vou falar. Carrinhos de folha agora. Folha, folha seca. Folha, folha. Você põe tudo aqui assim, olha. Aí a folha acaba segurando o morro, a chuva não lava. Entendeu o que eu estou falando? A folha aqui assim, longe do tronco. Aqui a vontade, a terra não arrasta mais a chuva. Deu para entender? Aí a gente tem que fazer. Segura a água. Não segurou? Não é diferente? Você vai esperar essa terra gorda ir embora por quê? Arruma ela outra vez e segura com folha. Fez errado. Fez errado. É detalhe que isso mexe no pomar. Isso dá vida no pomar numa muda de um ano. Essa é a coleção. Olha lá, ele até deixou o toco lá que é corrigido duas vezes. É, toco é um menino. Isso tem que ter tesoura boa. Tem que olhar, vai ficar um ou dois só aí? O que que sai logo de cara? Debaixo? Para mim esses dois vão ficar. Esses dois. Esse aqui, esse e esse e sai. Isso aí. Bem rente. Tesoura boa, bem rente. Isso. Bem rente. Isso. Outra vez. E ali amanhã eu passo uma tinta lá tex qualquer. Aqui tem que cortar, né? Isso. Serrar, serrar. É, aquele já foi com a tesoura. Pode ver, olha como tá podre. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Chega perto lá. Olha lá se não tá podre. Só porque cortou errado. Olha lá. Tem que tirar mais e passar uma tinta lá. Tá vendo? É assim que morrem as plantas. Deixa toco. Isso é um veneno. Pode arrancar esse galho ou não? Não, deixa por enquanto. Vamos pôr danhagoso. Tá vendo? Olha o buraco que abriu. Vem cá ver. Vem cá ver. Olha aqui. Olha o que é ter deixado um toco. Olha aqui. Vou pôr meu... Acho que dá pra você ver, ó. Primeiro vocês estão vendo a cor. Tá necrosado. Ó aqui. Ó a minha tesoura. Olha onde ela entrou. Muda não tem um ano, hein? Dá pra ver? Dá pra filmar? Dá. Aí. Aí você acha o que daqui mais um, dois anos se não tratar? Morreu. Morreu. Isso só porque cortou errado. Cortou errado. Deixou toco pra cima à toa. É. E aí? Como corrigir isso? Não. Tem que passar uma tinta. Agora limpou. Limpou. Passa uma boa tinta aqui. Ele começa a cicatrizar em alguns meses. Mas já é uma ferida. Aqui também tem que tirar. Depois. Já é uma ferida. Isso não era pra acontecer. Você vê que o jeito que você vai deixando o pomar, você vai acabando com ele logo no começo. Muda de um, dois, três anos, detonou. Pô, morreu tudo. Lógico que morreu. Você não pulveriza. Cheio de galho torto. Cheio de podridão que você deixou toco na planta. A planta morre quando é nova. Olha. Olha a diferença. Ela não tá aliviada. Esses galhos aqui não tiram? Não. Pode deixar. Não. Porque não tá crescendo. Deixa crescer. Nós não vamos podar em agosto. Quando vocês forem fazer, ó. Não planta o capim. Joga fora. Só terra. Isso. Capim não. Vocês vão replantar o capim perto do tronco, né? Tá vendo? Vai indo. Vai rodeando. Vai rodeando. Ó. Isso aqui também, ó. Não pode puxar ele pra cá. Isso aqui é limpeza. Ele arruma daqui pra lá, ó. Isso. Vai. Quebra esse morro aqui, por favor. Isso. Isso. Esse aqui também. Quebra ele e puxa pra você. Quebra pro morro. Isso. Olha, olha, olha. Você vê a diferença? A planta agradece. Não pode deixar o barraco solto e cair em água assim. Não pode, pô. Não pode. É igual com o churum. Tem coisa boate. Nesse caso, o churum não tá ao pé dele. É ao pé dele. Se vocês não entenderem o ritmo, vocês não tocam a boca. Não adianta. Você entendeu? Tem que entender o churum. Então, você vê agora. A terra tá solta, não tá? Como é que você vai fazer pra firmar ela um pouco aqui, ó? Vai bater com as costas, ó. Vai batendo por fora. Por fora. Isso. Olha lá. Um pouco que firmasse. Se jogasse folha aqui em volta, numa enxurrada não leva embora. Então, tem que segurar a coroa e bater com as costas da enxada. Olha lá. Você tá sentando. Você tá sentando uma boa inclinação. É. Porque é dentro de chaterra só. Eu tô tentando explorar a psicologia. Arruma a coroa e bate ela um pouco. Isso. Olha lá. Olha a diferença. É isso aí. Isso vem pra fazer com o brume. Uma coisa de café com ovo é comida. Não é isso aí. Não deixe isso aí. Não deixe isso aí. Olha. E nem aquela irmã dela lá, quer vendo? É isso aí. Ó, eu sou enxerador. Não enxerda as coisas. Não é? É enxerador. Olha bem aqui, o que você entende daqui? O que ela está pedindo, a planta? A enxurrada vai embora, não é? O que você faz para arrumar isso aqui? Quer ver o que ela vai fazer? Olha a terra boa, 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 boa. Não tem utilidade nenhuma. E ainda mais a chuva estava arrastando ela, levando embora. Vai fazer uma coroa deixando o tronco sempre livre. Ele vai arrumar, vai puxar. Isso, vai puxando, vai puxando. Isso, repete daquilo. Que é irmão daquele, que é irmão daquele. Quando você vai ver, todo o pomaro é organizado. Não tem zoeira. Senão não tem zoeira, meu amigo. Não adianta mais ou menos. Esse cara aí vai ter uma chaca na fazenda de produtos alimentícios lá em Goiânia. Aperior de Goiânia. Treina aqui, meu amigo. Treina aí, daqui a uns dois anos você vai embora. Não esquece, tá? Tira sempre o capim. Isso, tira. Não enterra o capim junto, não. Deixa o tronco livre. Deixa o tronco livre de terra. E faz a coroa mais pra cá. Isso. Puxa mais pra cá. Tira. Senão se faz com a mão, pra não bater a enxada no tronco. Agora se faz a coroa aí, ó. Agora se faz a coroa. Vai puxando, vai bater com as costas do coiso, firmou. Vem não, vem não, vem não. A chuva veio daqui a dez dias. Desfez lá, faz outra vez. Sim. É semanal. Mesmo que seja pouco, ela segura. Segura. Mesmo que seja pouco só. Ah, a chuva veio. Você veio outro dia com a enxada na mão, arruma outra vez o morro. Entendi. É assim, na época de chuva, arrumação toda semana. Quando o terreno é caído. Levou, arruma. Levou, arruma. Entendi. Olha, o que tá mais decente? Ficou bem? É outra cara. Olha lá, o que tá mais decente. Olha bem, olha bem na cara da muda. Quer falar alguma coisa? Não. Cadê aquela charupada de galho e tudo esquisito? Olha o que fez uma tesoura e um pouco de enxada. É outra cara. É isso. É assim que funciona. Desculpa. Sempre.